2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor. Em conformidade com a lei de Moisés, Êxodo capítulo 13, dos versículos 1 ao 2, e versículo 11 ao 16, Levítico capítulo 12, dos versículos 1 ao 8, quarenta dias após o nascimento de Jesus, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 22. Esta festa da apresentação teve origem no Oriente e era celebrada no dia 15 de fevereiro, quarenta dias após o nascimento de Jesus, celebrado em 6 de janeiro, no século VI. A festa se estendeu ao Ocidente e passou a ser celebrada no dia 2 de fevereiro, quarenta dias após o Natal, celebrado no Ocidente, em 25 de dezembro. Inicialmente em Roma, a apresentação foi unida a uma festa de caráter mais penitencial. No século X, na Galha, essa festa foi organizada com uma solene, bênção das velas e procissão, que ficou conhecida popularmente como a Candelária. A apresentação do Senhor encerra as celebrações natalinas e com a oferta da Virgem Mãe e a profecia de Simeão. Lucas capítulo 2, versículos 33 ao 35, abre o caminho rumo à Páscoa.